Braseada, mais um vídeo do canal Rei da Amiduim, dessa vez uma pegada pela Fira de Porco em Serrano, na Fira de Bode, aqui na cidade de Caruaru Bode em média 20 reais, o quilo no cabelo e o porco entre 10 a 11 reais, mandar um abraço a turma da Laboremos fabricando máquina para o homem do campo há mais de 97 anos a gente agradece pelo apoio, na sequência a gente manda um abraço a Dalmobre, móvel projetado para você, atendendo todo o Norte do Nordeste a gente manda um abraço para Júnior e siga o Instagram da Dalmobre mais um vídeo, Feira de Porco, finalizando na Fira de Bode aqui em Caruaru tamo junto! Canal Rei da Amiduim no Youtube, mais um vídeo, dessa vez de volta a Feira de Porco a gente lembra você que nosso amigo Paulo Brito está toda semana do Capinha Sul aqui, trazendo o capim para você, a gente agradece ao meu amigo Paulo tamo junto, a partir de agora mais um vídeo do canal Rei da Amiduim Feira de Porco, com a pegada com a Feira de Bode, tamo junto! 120 reais né? 120, aí 120 de Helene do Porco, valeu minha joia, a gente agradece aí, tamo junto! aí ó, porco novinho, nessa manhã aqui na cidade de Caruaru, vamo pesquisar 10, 120, 10, 120, ali é 130, 130 reais aqui, porco novo né? e os outros? ali é do Rio Colégio 100, também é 120, 130 reais, pelo outro, Feira de Porco aqui na cidade, aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente segue em frente aqui na feira de porco, a pedida é 130, 130 reais, a pedida é para a renda no preço, é o choro, valeu, a gente agradece aí, tamo junto, porco novo né, ovinho, a 110, e esse o plot aí, 220 reais né, valeu, espada, tamo junto, aí, agradece, segue em frente, feira de porco aqui da cidade de Caruaru, aí ó, feira de porco aí na cidade, bastante animal na manhã de hoje, segue em frente, tá na velha, aí o menor 350, e o maior, bichona, já foi, já foi, foi bom, valeu no rei, um abraço, a partir de 550, 700 reais né, tem negócio, quanto tá o quilo no pelo hoje? Entre 8 e 59, baixou de preço, baixou de 10 ainda, aí ó, valeu patrão, vai ver esse porco bom aqui, essa manhã, estamos aqui na feira de porco, mais uma vez, tá quanto quilo hoje irmão? Hoje? Pilo no pelo? Eu tô vendo que foi uma 10 hoje, 10 reais, entre 9 e 50, 10 reais né, aí, valeu minha joia, e esse bichão aí, puxa quanto? Aqui não tem não, 10 né, aqui sou eu barato, e é? Quanto é essa porca aí na frente aí? Essa aqui? Essa aqui? Mil reais, valeu patrão, vamos junto. E a feira hoje, tá boa? A feira como é que tá hoje? Valeu meu rei, um abraço. Quanto é o preço desse? O valor é quanto? Quanto é um aumentozinho, só aí? Quanto é o quilo? 20 a 13, dá 13 quilos. Beleza, valeu minha joia, e aqui ó, olha a porcada boa aí, valeu minha joia. Tamo junto? Porca aqui em Caruaru, olha aí o movimento. Vai a porcada boa. O quilo aí na ração de 10 reais, como sempre. Tamo junto, 11 reais o quilo. Aqui nessa manhã aqui de... Nessa manhã aqui de terça-feira aqui em Caruaru. Seu nome é? Marcilo. Marcilo? É. E os preços, Marcilo, tá bom ou tá caro? Rapaz, parece que já tá esquentando um pouco aqui, ó. Saiu a 11, me rei. A gente agradece aí, viu? 100 reais nas duas. Onde é, Fernando? 800 nas duas. E aquela lá, olha aí. Como é que ele saiu? Aí deu uma saídinha, foi tudo meio que deu essa saídinha. E aí, é quanto que o valor? 700. 700 reais. Valeu, minha joia, a gente agradece aí. R$260,00 no seu dinheiro, tá bom? R$260,00. Feira de bordo, 20 para proibido. R$260,00, né? Valeu, meu rei. Viva aí de São Paulo. Vem de Malicuio, ainda volta. Rapaz, eu tô querendo ficar um tempo aqui agora. Pela menos cinco anos, né? É, mano. Eu tô vendo um negócio de meio bom, então vamos... Já vem comprar umas coisinhas? Vem comprar um bichinho pra começar. Moro aonde? Eu moro aqui em Feira Nova. Ah, Feira Nova, Pernambuco. Valeu, minha joia, a gente agradece aí, viu? Falou, meu querido. Fui de bom, viu? Valeu, meu rei. E aí, Riquel, gostou da feira? Gostou da feira? E aí? Vamos dar um abraço pra alguém? Valeu, minha joia. Riquel, aqui, ó. R$260,00. Tá vendo por 400,00, né? Tem uma coisinha? R$260,00, é. É banho aqui, ó. Tá ficando aí, essa banho. R$260,00. 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 R$260,00, né? Tá bom aí. R$602,00. Aí, ó. E o teu, aí? R$650,00. 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 R$650,00 é a minha. R$650,00. Não, é mais. É isso. Ei, volta pra cá que eu quero entregar a gente. É, não foi escuro. Olha aqui, ó João. Ó Tome, vem aqui. Você quer dar R$225,00? Quero não. R$220,00. Você dá R$220,00 agora? É R$220,00. É R$220,00. 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 Tá vendido. R$220,00. R$220,00. O que é aqui, doutor? 800. As duas? Os dois. Dois? 800 reais. 800 reais de hoje. Aí, tá ouvindo aí o movimento. Valeu, mencóia. 350 reais. 350 reais. 150 reais. 150 reais a pedida. Foi em parida, é? Ótimo. Vai mandar uma louca aqui, hein? Alô, turma de ameixa, Zé Dinô, Batista, Zé Batata, Manga. Enfrenta aqui na cidade de Caruaru, feira de bode. A gente agradece a turma por mim, que é que foi um trabalho do rei de amendoim. Tamo junto. Eu comprei tudo a 160 pontos dele. 160, uma pela outra. Isso. Coisa boa, né? Coisa boa. Que danado mais rabiscar em São Paulo, mais nada mais, né? Não, eu vou ficar por aqui. É, a fome de rabé veio? Veio tudo? Não, veio só eu só. Foi? Meus filhos tão lá. E é? E a mulher vai vir? Não tem nada, eu sou solteiro. Ah, solteiro? Eu dou pra casar, arrumar a mulher aqui pra casar aqui. Arrumar logo a mulher pra trabalhar. Então quer um casamento, é? É. Qual o contato pra fazer amizade? É 984-00-9308. Uma mulher trabalhadeira. Isso. Que gosta da vida do campo, né? Exatamente, que gosta da roça. Tamo junto? Tamo junto. Quanto hoje é a paridinha? É, 400. O paridinha tá a 400 reais aí. E a solteira lá? Não, tudo parida, hein? Parida. Parida com você. 400 reais. Valeu, meu rei. Obrigado. Tamo junto aí, o patrão aí. Foto. Valeu, meu rei. Fez. Comércio de quatro? 160, 180. 160, 180, 200 reais. Todo preço. Aí, Lota aí. Aí. Oi. Olha o preço aí completo aqui. A paridinha é 450 reais. 25 reais. Leiteira. Leiteirazinha, né? Quase nóis. Tudo bom. 450, né? É. A paridinha é 600. Tamo junto. E a paridinha é 600. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, patrão forte. Tamo junto. Valeu. 450, 400. A paridinha é 400. 450. O outro é 400. Aí. Show de bola aí. Tá bonito, né? Ah, tá. Primeiro de curso. Aí, ó. Tá quanto hoje? Hoje eu pedi a 300 conto aí, Oscar. 300 reais pelo outro, né? São quantos? 3, 6, hein? 6. Olha aí. Vamos mandar um abraço pro pessoal lá do Alcumura. É, venha pra cá. Vem as coras. Aí, ó. A 300 pelo outro, né? É, padre. 300 é a pedida, hein? 300 reais a pedida hoje. Pronto. Vai mandar um alô pra quem? Vai mandar um alô pra quem? Vou mandar um alô pra nossa amiga Carme Nogueira, filha de Bill. E é? É o Bill Triplo lá do Alcumura. Aí, coisa boa, né? Grande machante lá do Alcumura, é. Nosso amigo Renato, Ana Paula, João Pedro. Uma boa lá do Alcumura. Um forte abraço. Valeu, meu irmão. Valeu. Tamo junto. Um abraço aí, viu? Valeu. E, Valde, como é que tá as coisas? Tá tudo bem aqui. E a feira? A feira de Caruaru tá pegada e tá boa. Os preços tão bons? Tô bom. O preços tá bom. E é? Junto com o Bill Coupade? Livre. Livre também lá de? Recife também. Recife, né? É capital aí ou é interior? Capital mesmo. Recife, né? É. Vai aí, tá? Turma boa, com o trabalho do Rei de Amiduim. Um abraço pro senhor. Tamo junto, viu? Vai aí. Vai aí, vai aí, diferente. Vai aí, ó. É banho de qualidade nessa manhã. Direto da feira aqui na cidade de Caruaru. Olha aí, ó. É o movimento. Show de bola. De 180. 180 reais um pelo outro, né? Aí tem uma turha boa. Tem uns 58 aí, tem? É 88. 88. Se quiser comprar, liga pro senhor. Qual o contato? 96517159. Falar com o meu cumpade? Nena Pacheco. Ô, Nena Pacheco é diferente. Tamo junto. Valeu, meu filho. Tem negócio aí, né? Do vento. Esse aqui. Esse aqui é mais caro, né? Esse aqui é a partir de 300. 300 reais. Oi? Mandar um abraço à turma do Santa Cruz, né? E Breja Amadeu. E Breja Amadeu que recebeu o Rei da Amiduim. É show. Valeu, meu cumpade. Mais um vídeo aí do canal Rei da Amiduim. A gente agradece aí. Até a próxima semana. Fica com esse vídeo. A gente pede que você se inscreve no nosso canal. Dê o joinha. Até a próxima semana. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.